A CIDADE NO BRASIL 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 É? Más, mágica? Ficou驚itado... O flamengo... Será que se tornou uma espécieza? Sim, certo. Ah, é o seu flamengo. Não se preocupe. O flamengo é muito forte. Aqui é um lugar especial. Oi, Cláud. Você está tirando isso. Sim. Eu também tenho isso. Não tem nada de matar a matéria. Mas eu sou especialista. Não tem nada de trabalho. Você não sabe a forma de usar. Acho que sim. Mas você também está bem? Se você está me acostumando, você está me acostumando. Você está me deixando de me deixar. Você está me deixando de me deixar. Você está me deixando de novo, então você está me deixando um pouco? E aí, o que você está me deixando de novo? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Eu estou生çando muito bem. Eu estou feliz, eu estou feliz. E? Que a queridão? Eu nunca sou eu queridão Porque sexo é Portanto, tipo Tifa é É uma grandeza Mas é nada, eu acho que Eu acho que tifa é Mas o доступo não se eu acho que não é Que o acói Com um Oce que é Mais legal É porque ele não tinha nada. E isso que eu acho que eu quero ver com a minha história O que eu acho que eu não tenho verdade Eu acho que eu acho que eu vou ver o que é que é isso Eu acho que eu vou ver com a sua história Eu acho que eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu estou me encerrando Você tem um o que? O que é isso? Esse cara é o meu bodyguard. Ele é um soldado. Um soldado? Ele é um soldado. Oh, meu Deus. O meu bodyguard é o meu trabalho, certo? O que é isso? O meu corpo? 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 Ah, certo? Mas não é mais barato. Então... Um dia? Um dia? É? Eu acho que é realmente. O meu corpo? 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 Ele é um... Nós cancelled streets? Angels... Isto E... Aí, o What? Yes? Okay. É isso. Témorph. Ele realmente Berlinou. se acredita em criar à nhà. Ele é tãoato que você acha que é lou대. Ele é um taco e ele é umafähiga sounda em quê. Ele é emocionado. Você tinha que sei. Por favor, ele é agora substitu prosthetela. Está roído por portaikou. Lá bem é. engine strana é alta vagyона. porque Oh, não é normal! Enquadou! Ara Mato-Lokon! Não é como eles estão sabem! Diga... Não, não é... Não é, não é? Não é? Não é... Se voca se vir quantity, vem equipes depிando de片as? Só que eu vou me abrir... Ele... Simão, de Sômev... Cá, de Terks... Ítido... Ítido... Foi... Ítido... Bem... Ítido... 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 Amém. Uou! 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 Isso! Ok! 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 Esticula! Ok! Eikyuki! Errmene! Ok! Eriki! Oh! Eriki! Eriki! 2倍くらいになってるから1000くらいはいけるか うわぁ でもどんな仕事も楽しむのが プロフェッショナルだぞ おいおいおい なんか変なの出てきた これ多分ガードできねぇな まずいちょっと待って 無理ゲーだろこれ やばい あっ 攻撃できるっぽいぞこれ ちょっと攻撃できる ぶっ壊せるな おっけおっけぶっ壊せる 一回回復したいな おっけおっけおっけおーいいねー そういうことかあれ機械だから電撃いってよりも機械か まずいまずいまずいまずい やばい うけるよ まずい あー死ぬ おー はははははは 回復таки ふふざけんなよ 名画ポーション使ったのに うわっ初めて全滅した まじか初めて全滅した うわぁショック Esquite. Esquite que você se torne. Esquite que você se torne. Quente que esse cara é a volta. Porque essa é a você. Ah, comenta. Olha isso. Oh,". Olha, olha, olha. Ah, o que é a hora de ir? A hora de ir? Jura que isso, então, realmente, não é? Não, não é. Por favor, não é que isso, não é? Mas, o que eu estou? ae 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 um 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 Não tem nada de nada Não tem nada de nada Para atrapa? Não tem nada Ok 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok 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 Um... Vamos lá quanto mais você vai o target E aí Ah! O que é isso! O que é isso? O que é isso? Isso aqui, o que é isso? Taca! 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 O que é isso? O que é isso é? Taca. Taca. Taca, que é isso aí? Taca. Taca. Isso aí não dá. Isso aí não ... Taca. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Certo para cima... Euco... Ok ok. Ei! Ah! Ah! É... Ah! Eu se corto. Expandante... Eu tô aqui... Ex周utei... Esse sonhão... A... Eu, euious não... Na verdade... Não estou certo... Ficou muito bem! O que é isso? Não é hora de ficar ficando... Eu não posso ficar ficando de clare de clare-credirem... É, eu vou ficar ficando agora! É, não posso ficar ficando com isso! É, eu vou ficar ficando... Estou ficando ficando... Eu vou ficar ficando... Eu sou eu queira ter que eu dizer... Eu vou ficar com ela, mas como um homem que vem... Eu vou ficar aqui, mas... Você pode ser um homem que é um homem que é muito importante... Ou seja, que é outro homem que vem... Ou seja, que é o seu homem que vem... Posso que... Mas quem não fala dessa pessoa, é como alguém de ir no marco. Ele resta com por mim. Ele esteja com os joãozinhos. Mas eles são também fedidos de quebra-se de lutar. É lá para ficar outro jogo. E alguns são de musicas de energia com o que você tem de ter ação. Só que, só que, só que! Quão feita? Et do que? mas é isso. Não sei, lá, ela está do que ter ação. Ok, está cheira, próxima. Só que, só que... Eu Black, eu fui lá, eu fui lá! Você vai ter isso ali! Como assim, eu fui lá. Eu morro na zona de cima. Você mais verá? É bom. É bom. É bom. Você vai me ajudar? O que é que eu morro para com você? Acordo com eu. Isso. Esse aqui é onde eu vou. Eu tenho que ter se tornando assim. Eu acho que não estou aqui. Eu te acho que não é muito bom. Eu estou bem bem. É interessante... Não, cara. Eu acho que... Ele está muito mais積極 de coisa para começar. Ah! Renado-Pede a Gottem-Rinada por um magas queira. Você é assim. Clou de tortura em umだけ sentado. Isso. Eu estou de errado. Eu estou de errado. Eu estou de errado. Ah! O que foi? O que foi? O que foi? Não acho que... Não sei... Não sei... Não sei... Eu vou para o quê? Então... Aqui, o que é a Alice? Mas não é! Então, a gente pode ser feito? Sim... Olha... No... Aqui... Aqui... Aquele lado lado... Cláud... Vamos lá... Ah... A Alice é a vermelha... A Alice é a vermelha... Clou do目 é o o que parece? Ainda há alguns casos de verão que não se esqueça. É a lice? Ainda não é uma pessoa de verão. É a lice? É a lice. Não é uma máquina de verão? Estou em um dia de uma guarda. Então. Então, depois de ir à 7番街 do Sul. A palavra de verão? Sim. É um foio. Não tem um foio. É uma coisa que você vai fazer. Você já queira lá? Você já foi o homem? Você já era o Senhor da SINRA COMPANY do TARKS. Você já era o que você era? Sim, sim. Tchau. Mas por que você tem vado? ... ... Então. É? Aeris que a solcera era o soles... Que voce. Então, assim, estevemos... Como este ponto poderia serЖ�ada via as conversas... Como... Como que particularmente ele... Siquei no clipe à leste do que é. Euнейmente eu tive que ser gentileira... Eu tenho apenas a parada de aeros. É claro que algo tão fácil... Isso é isso É isso Isso é isso Isso Muitos Lá Muitos Eu também Eu sou Eu sou Eu sou Eu era... Eu era feliz. Eu era feliz. Eu era feliz Förstarei um pouco Eu era feliz Eu era feliz E?! Eu era feliz Eu era feliz Prazeroso Será que ele tinha essa sua força? A pessoa que tê que ter essa uma força? A pessoa que tê em um homem que interessante, Certo, ela não tem como uma certa nofeta. Não tem como uma pessoa que sette aibility de um homem. Mas, se não assim, não tem como uma pessoa a ter esse cara. Mas, quando ele hoje, ele tem como uma pessoa que não tem. Tessa melhor de um estilo de falar do que isso não quer? Não tem problema de uma pessoa que tem o estilo de falar. Não, 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 não. E a Alice é o herói, não é? Eu acho que eu estou com certeza! Obrigado, Cláud. Olha, eu vou ver... Eu vou ver... Eu vou sair de fora. Mas eu não vou sair de fora. Mas eu não vou sair de fora. Eu não vou sair de fora. Eu não vou sair de fora. É Bete... Por causa que eu tenовать... Os grandes你看ções são locais. Não pode querer vivermos grande. Tenhas como me advertida. Espero queいる, certo? Eu pra gente vivermos acompanhando... Eu estou pensando que eu estou feliz para trabalhar em bom. Ou seja, eu Franken � July... Minha sentimental. Eu não entendemos que... Mas isso é uma liga, um pouco de coisa assim Em uma liga na conversa Mas eita é uma liga Eu acho que na minha考察 a A liga é uma liga Isso que eu Eu não vou pôr! Ela não vai viver Eu vou errar de fato Nesse A liga é o brumar ! E aí E aí? E aí? Você vai voar? Claro! É... O... É... Mãe? Masa que... Ara... Ara... Eu... É... 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 Eu acho que aê-á-reis que está! Aê-ă-reis , eu nem持ciosos. Eu não quero. Vou-me-cache-te, aque aslyas, né? Eu vou-me-cache-te-n, eu vou-me-cache-te-n, com a espécie-te, com a pension, vi-me-cache-te-te-ac-te-te-te-e. Eu vou-me-cache-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Ói E toto é igual ou seja Só de um forte Uma coisa que eu acho Que é o que é Ah Eu era como se lancelera A gente vai ligar Que não é Ex voulais A galera Marcaro Você tem que ver Aqui Vá 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 A gente vai Enquanto A gente Enquanto Bem Vá Esma A gente А como eu estou aqui O que você está aqui? Aissão Ele é não Você está aqui Você está aqui Exile 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 Segundo Exile Quora Oh Okay Mãe espéola só você pode deixar de ver no topo dos outros! O que é que eu saiba? Mãe espéola muito forte... Da bora... ... ... ... ... Aulindo por exemplo... Obrigado por nós pra se deixar. . . . . . . Oh se eleva no, anum Show. ein gênio. A gente se ama no!? O que é o que ele está? O que ele está no clou? O que ele está no clou. A vida é meu bodyguard, e esse homem é o filho. É bem te ver! Increrei, ele está no clou. um clou, é o clou, é mesmo que me vença. e publicly que eu me vença. É uma coisa, ela é uma coisa, que eu sei, Clow é o que é que se você fala. E todos os que você conhece. E aí, gente que você está aqui. E é... eu esqueci Eu... Eu sou eu e pronto. Estou aqui? Eu não fui para ficar se trata de que eu estou совершенно aqui. Eu sou eu e aí, Brutu!" Eu sou eu e pegado você. Eu estou lá, porque eu não vou sugarar você. Eu estou fazendo o eu estou lá. Eu estou aqui com o bem. Eu estou com a roupa para desens. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. これ、クラウドちょっと浮気者の匂いがするぞ、これ。 ここでさ、幼馴染とかそういうセリフが出てこればいいものの、忘れたって。覚えてないって嘘だ。 いや、言いたくないのかもしれないけどね。 なんかすごい特別なとこにあるんだね、エアリスの家は。 でも、豪邸とかそういう意味ではなさそうだけど。 えー、ちょっと待って。 豪邸じゃん。 あれが。